Primeiro ano de atuação, promotores de justiça substitutos apresentam desempenho funcional. Empoçados há pouco mais de um ano, dez promotores de justiça substitutos participaram, nesta segunda-feira, 18 de abril, da reunião extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para a apresentação do desempenho funcional. As informações fornecidas vão subsidiar futuras manifestações dos membros do colegiado acerca do vitaliciamento, ou não, dos novos integrantes da instituição. O término do estágio probatório ocorre dois anos após o ingresso na carreira. Interatividade social, principais vulnerabilidades diagnosticadas, cumprimento das metas institucionais estabelecidas no planejamento estratégico da instituição e avanços obtidos foram alguns dos pontos contemplados na apresentação dos promotores de justiça substitutos. Eles falaram ainda sobre a aplicação de mecanismos de autocomposição, os resultados alcançados na atuação extrajudicial e judicial, atendimento ao público e participação em palestras e capacitações oferecidas pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. O Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges Pereira, destacou que os promotores de justiça substitutos estão empoderados e sabem o perfil que o Ministério Público de Mato Grosso deseja. Abre aspas. Observamos que os novos membros estão alinhados com as metas institucionais e têm trabalho para estar cada vez mais próximos da sociedade, buscando uma maior interação. Fecha aspas. Observou o Procurador-Geral de Justiça. Segundo ele, os critérios de avaliação dos trabalhos dos membros do MPMT não giram em torno somente da aferição do merecimento funcional, embora estejam umbilicalmente interligados. Abre aspas. Se relacionam, sobretudo, com o perfil de atuação esperado de todos os agentes ministeriais, voltado ao direcionamento dos rumos da instituição como um todo. Fecha aspas. O Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Escalope, decano no Ministério Público do Estado de Mato Grosso, elogiou a mudança implementada pela administração, ressaltando que a aproximação e o diálogo constante entre promotores e procuradores de justiça são essenciais para a valorização da instituição. Abre aspas. Além das informações que recebemos, foi uma oportunidade para que os promotores nos conheçam mais proximamente e adquiram confiança. Participaram da reunião os promotores de justiça substitutos Álvaro Schiffler Fontes, Fabrício Miranda Merebe, Ítalo João Tidelli, Ana Paula Furlan Teixeira, Leone Carvalho Neto, Roberto Arroio Farinazio Júnior, Fernando de Almeida Bolso, Tiago Marcelo Francisco dos Santos, Felipe Alves de Mesquita e Fernanda Luísa Mendonça Ciscar. Este conteúdo é produzido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.